A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tens dúvidas no coração? Veja minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocar em mim e veja, um fantasma não tem carne nem ossos como estás vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Bela experiência dos apóstolos de Jesus. Os primeiros discípulos viram o Cristo ressuscitado. Ele mostrou o seu lado, mostrou os seus pés, comeu o peixe com eles e mais do que tudo, deu-lhes uma responsabilidade de serem testemunhas da sua ressurreição até os confins da terra. Tal responsabilidade e tarefa foram confiados também a nós. Todos nós recebemos o encargo de experimentar a presença do ressuscitado, vê-lo manifestar-se através de sua palavra, dos sacramentos, da vida da igreja, na presença do próximo, presente na igreja reunida. Nós podemos experimentar essa presença do Senhor e somos chamados a redescobri-la a cada momento. para sermos testemunhas qualificadas de Jesus ressuscitado. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Palavra de vida eterna.